Se você não para para se aperfeiçoar, para evoluir, cara, você inevitavelmente, você vai ficar estagnado. Para para pensar, o que faz a diferença na vida de alguém, nas competências de alguém, nas habilidades de alguém, é o que o cara faz fora do horário de trabalho, não é o que o cara faz durante o trabalho. Durante o horário de trabalho, todos nós fazemos aquilo que a gente já sabe fazer, do melhor jeito que a gente já sabe fazer. Só que, se depois que acaba o trabalho, você não investe em conhecimento novo, você não afia o machado, você vai cortar árvore do mesmo jeito que você sabe para o resto da vida. Cara, você precisa fazer curso, você precisa ler livro, você precisa ir a eventos, você precisa conhecer gente nova, você precisa trocar ideias, você precisa ouvir podcasts, você precisa criar novos olhares e entender aquilo que você faz de uma forma diferente para você poder fazer aquilo melhor. Então, o que faz geralmente alguém mudar o seu jogo, o nível do jogo, não é o que ele faz enquanto ele está ali jogando, mas é o que ele faz depois, é o treino.